Ateliê na TV, oferecimento Acrilex, Círculo, Feutros Santa Fé, Singer, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando o seu, o meu, o nosso. Ateliê na TV, sempre agradecendo você pelo carinho, pela companhia, pela audiência. E hoje, dia 28 de julho, é aniversário da Merava, minha querida irmã que está lá em Israel. Desejar para ela muita saúde, muita alegria, muitos anos de vida e que ela continue sempre sorrindo, feliz. Ela que estará conosco já nas próximas semanas. Ela vem para o Brasil, vai estar no nosso festival de bonecas e de patchwork. Então, todas vocês que forem lá no festival vão poder dar um beijo pessoalmente na Merava. Quem tiver as redes sociais da Merava, vai lá e deixa um parabéns para a nossa querida Merava. beijo, é a foto antiga que eu estava até sem barba, precisamos atualizar, viu, as nossas fotos, viu, Merava? Beijo para você, amamos você, que você tenha muita saúde curta e aproveita bastante o seu dia. É o seguinte, a Lohane vai trazer para vocês, como sempre, peças lindas de sintético. Fernanda Lohane sempre surpreendendo a gente com as peças. Hoje é um porta-documento, trabalhando com sintético. O sintético está super em alta, a gente vem falando muito do sintético. Então, aproveite aí para conhecer um pouco mais dos produtos também da Personal Art. E a Silvia, então, vem especialmente de Santa Bárbara do Oeste para trazer para vocês uma peça maravilhosa, que é essa aplicação do bordado inglês. Depois que a gente conhecer os produtos da Art. Nós estamos apaixonados pelas aplicações e ela vai trazer para vocês sugestões de corte e costura, com ideias de aplicações, para que você deixe as suas peças ainda mais lindas. Ou seja, já vai avisando todo mundo que o nosso programa está no ar, com o único objetivo, hein? Trazer muito artesanato para todos vocês. Fernanda Lohane, bom dia. Bom dia, doutor. Bem-vinda, hein? Obrigada. Eu estava olhando assim, acho que é para pôr o passaporte, eu quero viajar. Ah, opa, então está na mão já. Cabe o passaporte? Cabe o passaporte. Ah, então é uma peça que eu já quero uma, hein? Tudo, cartão, já coloca aí todos os documentos. Aí põe os documentos, de repente põe até habilitação, RG, opa. Perfeito. E o tamanho do passaporte cabe, né? Cabe, cabe sim. E aí a gente pode trabalhar cores, estampas, né? Ah, dá para usar e abusar da criatividade, pessoal também que faz personalização, dá para colocar o nome por fora, inicial de nome, fica uma graça. E a vantagem, né, do Sintest, está super em alta, o pessoal tem pedido bastante, é que passe um paninho, lava, ele tem essa facilidade também na manutenção, que é interessante. Uma vulnerabilidade, exatamente. E o pessoal não imagina que vai na máquina doméstica. Feita na máquina doméstica, doutor. Incrível. Legal, né? O pessoal fica morrendo de medo, mas estou aqui para mostrar que é super tranquilo. E eu vi que você trouxe, claro, as suas necessárias, fio, bolsinha. Ah, eu já trago, né? Já vim de Malicuia. Legal, né? São materiais aí que têm auxiliado aí o pessoal que ama trabalhar com costura criativa e vocês, profissionais, né, têm nos surpreendido com as peças feitas com sintético, né? Toda vez eu me surpreendo, porque a gente acha que são, teoricamente, peças menores e eu vejo que o céu é o limite. Exatamente. Vocês fazem bolsas, peças grandes também, né? São versáteis, né? Materiais são super versáteis. Dá para fazer peças mais tranquilas, mais básicas e peças mais elaboradas. É só aprender a trabalhar direitinho, claro, com as peças maiores, muito elaboradas, com muitas camadas, a gente não recomenda a máquina doméstica. Mas para quem está começando, quer se aventurar, quer fazer as primeiras rendas, Essas que você trouxe aqui, que a gente está vendo na televisão. A maioria delas foi feita com a máquina doméstica. Se eu não me engano, só umas duas que foram feitas na industrial. Lembrando que o sintético a gente não lava, não é para jogar na máquina, é só para passar um paninho úmido e deixar, higienizar ou limpá-lo, né? Isso, a intenção dele é justamente essa, essa praticidade, né? Para poder higienizar. Muito legal. Bora para a nossa aula! Vamos embora! Hoje eu trouxe uma peça muito fácil, como você viu, uma peça que vai ser rapidinha a aula e é legal por conta do dia dos pais, né, Doutor? Sim, sim. Para fazer já em quantidade. É difícil peça para os pais, sabia? Para homens... Peça masculina, tem essa questão, né? O bom é isso, esses materiais sintéticos que a gente chama de corte a fio, que eu vou mostrar aqui para você hoje, que chama montano esse aqui, ele tem essa pegada um pouco mais rústica, então, para a peça masculina, eu acho que fica perfeito. Vai cair bem, né? Exatamente. E aí, esse material é muito legal, Doutor, porque ele já tem esse lado avesso bem acabado, dispensa o uso do forro e quando a gente faz o corte, ele não desfia, fica perfeito, uma boa estrutura. Então, não precisa colocar mais nada. Só fazer um corte do material e a gente já parte para a costura, tá? Então, deixei a listinha de materiais. Esse aqui é o primeiro corte, o corte menor, que tem 8,5 cm de largura. Eu já fiz aqui uma marcação no centro, pelo lado direito dele, com 3 cm, esse risquinho. E para fazer esse risquinho, eu usei essa caneta que é específica para material sintético, chama uma caneta de grafite, que ela não mancha o material, tá? Deixo essa marcação aqui por enquanto e agora a gente vai fazer uma costurinha de pês-ponto, aquela costurinha aqui na beiradinha. E aí, é legal que o pessoal tem dúvidas, né? É legal que você está aqui para tirar essas dúvidas. Isso. Qual é a agulha ideal? Uma agulha um pouquinho mais grossa, né? Tem uma linha específica. Qual é o ponto que você costuma utilizar da sua máquina? Vamos falar tudo, então. A agulha é um pouquinho mais grossa, sempre acima de 16. Eu gosto de utilizar o ponto também, sempre acima do número 3. Esse, como é um ponto só decorativo, estou usando o 4,5, que é o maior da máquina. A linha pode ser a linha comum de poliéster, ou então pode ser a linha para bordado à máquina, também fica maravilhoso. Na máquina industrial, a gente pode usar a linha de nylon 60 na bobina. Na doméstica, eu não recomendo, não, tá? Tá, perfeito. Então, ó, o segredinho é sempre fazer um retrocesso bem delicado, não fazer muito retrocesso no material sintético para não danificar ele, tá? Então, comecei e terminei com o retrocesso para fazer essa costurinha de pêsseponto, ó. Mostrar aqui pelo lado, a vez, como fica bem bonito também. Fica bem perfeitinho, tá vendo? Os pontinhos. E aí, a gente faz o recorte dessas pontinhas da linha. E o que é interessante? Sempre selar essas pontinhas de linha com o fogo do isqueiro. Inclusive, em volta desse material, esse daqui, que é o sintético montana, a gente pode vir com o isqueiro selando em volta, para ele não ficar aqueles pedacinhos, sabe? Os pedacinhos fiapinhos, isso. Ficam uns fiapinhos desse lado avesso da microfibra. Então, a gente faz para ficar bem bonito esse acabamento, tá? Esses outros dois cortes internos também, eles são um pouquinho maiores, tem 9,5 cm de largura. Eu já fiz também as costurinhas de pêsseponto, essas costurinhas decorativas. Aí, eu vou pegar esse menorzinho e vou juntar em um desses maiores, ó. Dessa maneira, tá? Deixa eles bem alinhados. Aqui vai ficar sobrando. Precisa ficar assim mesmo, que é onde nós vamos encaixar o cartão, para fazer o porta-cartões. Vou colocar aqui o clips, para deixar tudo bem preso. Estou juntando avesso, que é onde tem a microfibra, com o direito do material sintético. E a gente vai fazer agora a costurinha nessa marcação, por isso que deixou essa marcação aqui. Já vai duas camadas e também vai na máquina doméstica. Isso, e vamos para a máquina doméstica, é ótimo. E como nós estamos ao vivo para todo o Brasil, vamos colocar o nosso Instagram, para saber de onde estão nos assistindo, nesta quinta-feira, de que lugar do Brasil vocês estão acompanhando. Quem tiver qualquer dúvida, tanto para a aula da Lohane, como também para a aula da Silvia, vocês mandem mensagem, mandem beijos, estão vendo aqui de São Paulo mesmo, capital, é do interior, é do litoral, cadê o pessoal do ABC, cadê a turma da Baixada, que sempre acompanha o nosso programa aí, turma de Santos, de Tioga, São Vicente, o pessoal do litoral também, sempre prestigiando o nosso programa. E por enquanto, nenhuma pergunta, viu, Lohane? Está tranquilo, por enquanto. Vamos ver as dúvidas aí do sintético. Então, aquela costura bem bonitinha, aqui atrás, depois sela também com o fogo do isqueiro, para ficar bem acabado, essas pontinhas, não ficar desfiando. Agora, a gente vai juntar aqui no lado avesso desse corte maior, que tem 21 centímetros por 14, esse bolsinho aqui de um lado. Já deixa tudo bem alinhadinho. Lembrando, então, de selar antes esses materiais, com o foguinho do isqueiro. E aqui, o outro bolsinho. Pode fazer os dois iguais assim também, com esse porta-cartões, tá? Eu fiz dessa maneira só para ter essa outra opção. Aí, ó, presente para o dia dos pais, fácil de fazer, peça vendável. Super. E cabe o passaporte, que é viajar. Cabe. Cartão de... Está doido para viajar, né? Nem fala. Ó, agora a gente vai fazer a costura em toda a volta. E aí, qual que é o segredinho aqui? Sempre que passar por essas partes, onde estão o comecinho, essas pontinhas dos bolsinhos, é legal a gente fazer um retrocesso, para ficar bem presa, tá? Essa costura, para não ter perigo. O que esse frasquinho ia perguntar isso? Então, esse frasquinho aqui é um óleo para a máquina. Óleo para a máquina. Eu gosto de utilizar um pinguinho para facilitar, para não ficar enroscando o calcador. Você viu que eu estou usando o calcador comum da máquina e não enrosca, né? Está tranquilo. Então, vamos lá. Fazer essa costura agora, que agora é onde vai ser a camada mais grossa. Também é uma costurinha de pêssego ponto. Calcador comum. Isso, calcador comum. Isso. Ó, eu vou chegar um pouquinho aqui para mim, só um pouquinho, dá para enxergar bem? Tem. Porque senão eu que não enxergo. Perfeito. As imagens da nossa equipe, mostrando todos os detalhes para vocês. Ó, então vamos lá. Fiz uns pontinhos, volto o retrocesso aqui para começar em cima do bolsinho. Deixa eu pôr a agulha para baixo. E aí eu vou retirando aqui aos poucos os clips. Quando for chegando aqui perto da beiradinha, eu gosto de girar com o volante da máquina para não ter perigo de ultrapassar essa ponta, tá? Fica bem bonito o acabamento. Agora o que eu gosto também, Fernanda, é que o ponto aparece, né? Eu gosto de fazer assim, as linhas com a cor bem contrastante. Quem não tem tanta segurança, né, em colocar a linha diferente, pode usar na mesma cor do material, que aí vai ficar discreto também. Eu vou perguntar também para a Silvia se ela já conhecia, né? A Silvia que vai fazer uma peça aí para vocês se sentirem mais lindas, né? Também já já tem a aula dela. Você já conhecia esse material sintético? Já trabalhou com ele? Ou o seu forte é o corte e costura mesmo, Silvia? Olha só, doutor, conheci o material, mas o meu forte é a moda mesmo. Então peças de roupa eu faço muito bem, né? Modéstia à parte, mas a parte de bolsas, admiro muito quem trabalha. Legal, né? Que bom. Qualquer dia eu vou fazer... Ô, Cláudia, vamos fazer aquela disputa, trocar os professores, mas não avisar eles, sabe? Fazer uma pegadinha. Valendo, você vai para cá, você vai para lá e vamos ver o que dá, porque ia ser divertido, viu, Fernanda? Eu acho que é interessante esse desafio. Você fazer um vestido, a Silvia fazer uma carteira aqui, uma peça. É legal, sai da zona de conforto, né? Agora, como é rapidinho, hein? Ela fez quase que em tempo real, a peça inteira. Então, e para o corte também é muito tranquilo, ó. Claro, né, que eu dei uma distraída aqui, aí dei uma dançadinha nos pontos ali. Acontece nas melhores famílias, né? Mas em casa faz com calma. Se isso acontecer no dia a dia, é legal desfazer, você acha? É legal desfazer. Pode desfazer, ó, que nem aqui deu essa dançadinha, poderia desfazer essa parte e passar novamente a costura aqui, com todo o cuidado desfazer para não danificar o material. Agora, o que não pode ficar muitas vezes desfazendo, porque senão o material racha. Ele rasga, como se fosse um papelzinho picotado, tá? Olha lá, tá vendo? Aqui tem três camadas desse material, que é o Montana, 1.4 de espessura e costura tranquilamente. Que linda peça, hein? Não é fácil. Fácil, eu acho que as pessoas estão se surpreendendo cada vez mais com o material sintético, que ele é muito fácil de lavar. Tem estampas incríveis, e aproveito para mostrar os produtos da Personal Art. Você que está chegando agora e ainda não conhece, esse material veio para revolucionar a costura criativa. Vocês aí encontram no site da Personal Art. Lembrando que a Personal Art tem revendas aí espalhadas em todo o Brasil. Então, você quer saber aonde encontrar os produtos, tem mais de 25 pontos de revenda autorizadas, né? Você que tem um ateliê, você que tem uma loja, quer se tornar uma revenda da Personal Art, é só ir para este QR Code ou mesmo através do site da própria Personal Art para conhecer um pouco mais das estampas ou se tornar aí, de repente, uma própria revenda autorizada da Personal Art. está aí para vocês as novas coleção, tem a grife e também elementos, são alguns dos lançamentos, né? Das novidades que a Personal Art traz para o mercado de artesanato. Todas as peças que a Fernanda Lohane trouxe aqui são estampas exclusivas da Personal Art que você encontra tanto no site personalart.com.br assim como também nas revendas espalhadas. E tem também o kit, né? Que todo mês vem, que é o Box, que é o Personal Box. Cada mês, a Personal Art manda um Box com novidades, com lançamentos para vocês e você pode se tornar uma assinante da Personal Box. muito bacana, é exclusiva, é o Ateliê Box da Personal Art, né? Chama Ateliê Box todos os meses, um lançamento, uma novidade para vocês, você recebe na sua casa e para você assinar é só entrar no site personalart.com.br Solta as palmas porque a Personal está dando um show, hein? Trazendo para vocês produtos diferenciados. Eu amei essa bolsa com esse brilho todo aqui que a Fernanda trouxe aqui, entre outras peças que acabam fazendo toda a diferença. Você que está acompanhando o nosso programa também, acesse o The Instagram da Fernanda porque ela também ensina vocês a bolsa. Essa necessaire transparente também faz muito sucesso. Então tem muitas peças, né, Lohane? Que o pessoal que está chegando agora vai conseguir fazer com facilidade, né? Exatamente. A bolsa, a necessaire, tudo na máquina doméstica. Olha, o legal é isso, né? Às vezes o pessoal tem a máquina e não sabe o que fazer. Lohane com dois R's e Y, Lohane Atelier com R no final. Espero que todo mundo possa aí prestigiar o trabalho da Fernanda Lohane aqui de São Paulo. Obrigado. Obrigada, Doutor. Vamos mostrar os produtos da Condor, né? Trazendo para vocês mais lançamentos, como a gente gosta de mostrar os pincéis da Condor. Você que está chegando agora, está acompanhando aí alguns dos pincéis. Esse aí é o kit do pincel prático. Doutor, que pincel prático é esse, hein? O legal é que com esse pincel, você aí tem cinco formatos básicos, desde o 14, 16, tem também o zero e você vai poder trabalhar em superfícies, principalmente a base de água. Então, para você conhecer um pouco mais desse kit, para você conhecer um pouco mais dos produtos da Condor, eu indico você acessar o site condor.ind.br, a Condor trazendo para você o que há de melhor em pincéis e o interessante é que no site você vai conhecer um pouco mais da linha de produtos que a Condor trabalha. A Condor não tem só produtos para pintura, tem também geribucal, tem limpeza, produtos aí que fazem parte do seu dia a dia. Informações aonde, Doutor? Ah, lá no site condor.ind.br condor.ind.br Aproveitar essa quinta-feira e convidar todos vocês que estão nos assistindo para passarem quatro dias inesquecíveis em Gramado e Canela. Gramado e Canela já é um lugar assim incrível. Se você não conhece a cidade de Gramado, a cidade de Canela, a Serra Gaúcha, que é maravilhosa, você tem que conhecer esse endereço do nosso país. Agora, conhecer esse endereço com a família Atelê na TV e na época do final do ano em que todo ele se transforma em Natal, ho, 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 aí é uma viagem para lá de especial. Está aí o nosso número do WhatsApp para que você hoje prestem atenção. Vocês que amam artesanato, vocês que amam viajar, está na hora de pensar um pouco em vocês. E quando você planeja uma viagem, a partir do momento que você já começa a pensar na viagem, mesmo que ela será no final do ano, você já começa a imaginar você viajando, já começa a pesquisar os lugares que você vai viajar, isso traz uma sensação de bem-estar. Então, a partir do momento que você garante uma viagem para você, são momentos inesquecíveis. Primeiro é o pré, que a gente fica pensando, a gente vai analisando que roupa que a gente vai, que lugares que a gente vai viajar e fica pensando, é muito gostoso esse pré. A viagem, então, não preciso falar mais nada, são quatro dias, assim, de muita alegria, tudo de Natal, visitando Gramado, Canela, pontos turísticos incríveis. E aí tem o pós-viagem ainda, que são as novas amigas que você vai fazer, as lembranças que essa viagem te trouxe. Você volta revigorada, com novas amigas, então é muito bom poder viajar. E viajar com a Família Ateliê, quem já é da Família Ateliê sabe como é gostoso, como é bom, e cada dia eu venho se mostrando para vocês algumas das nossas viagens. Esta viagem, Natal, Luz, em Gramado e Canela será ainda este ano e nós temos aí últimas vagas para você poder se inscrever e ser feliz. Outra viagem que eu quero convidar vocês é a primeira caravana para Inhotim, Minas Gerais. Lá em Inhotim, fica próximo à cidade de Belo Horizonte, é o maior museu a céu aberto do Brasil. Então nós vamos de São Paulo até Belo Horizonte, vamos visitar o Mercado Central, que é o famoso Mercadão, comer o queijo mineiro, passear também na cidade de Belo Horizonte. Vamos passar um dia inteiro no Museu Inhotim, que é o maior museu a céu aberto do Brasil. Então você vai poder conhecer um pouco mais desse museu. Quem já foi me falou que é maravilhoso. Eu não tive a alegria de poder estar lá. Vou sim em fevereiro do ano que vem com a nossa caravana de 9 a 12 de fevereiro. Além de ir para Inhotim, no dia seguinte nós vamos fazer o dia inteiro visitando a cidade de Tiradentes, que é uma cidade histórica, espetacular de Minas Gerais. Junto com esse passeio para a cidade de Tiradentes, nós iremos também no vilarejo de bichinhos, que é um vilarejo com muito artesanato, com muita alegria. Então, além de ir no Mercadão, além de ir no Museu Inhotim, além de ir para a cidade de Tiradentes, nós ainda iremos para a feira de artesanato, que acontece todos os domingos em Belo Horizonte, além de um famoso City Tour, na cidade linda de Belo Horizonte. Então, você quer aproveitar e já garantir uma vaga para o primeiro lote da viagem de Inhotim, é bom você entrar em contato o mais rápido possível. Vamos colocar o nosso WhatsApp para que você, hoje, nesta quinta-feira, garanta uma viagem para você. Tem muita gente dando de presente para a mamãe, muita gente dando de presente para a esposa, aquela coisa toda, mas é legal você dar de presente para si mesmo, se sentir bem, vagas como sempre limitadíssimas e estão de plantão agora a Nidia, a Marta, o Eduardo, a Agar e para que você possa se inscrever e se sentir bem, tá bom? Beijo para todos vocês aí, claro, é bom já se inscrever e garantir a sua vaga. Silvia querida, bom dia, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, é a minha primeira vez aqui, hein? Bem-vinda. Obrigada. Conta um pouquinho do seu trabalho, eu vi que você acaba, podemos dizer, customizando roupas, né? Porque a gente tem às vezes uma roupa que a gente usou bastante e quer dar uma nova cara, aí a gente consegue, como é que é? Com certeza, até do criar do zero, até você, de repente, transformar alguma peça que você já tem aí no seu guarda-roupa, enjoou, enfim, Arte. 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 tem a fita grega que vocês estão visualizando. Essa aí, essa fita aí, né? Muda a cara do vestido, não é mesmo? Dá uma nova cara. Uma nova cara. E aí, tem várias estampas, depois eu vou mostrar várias cores também pra você poder... E é fácil, né? Porque aí você pega um vestidinho, uma saia e dá uma nova cara. Até manualmente, às vezes, você não tem máquina em casa, quer se arriscar na costura, já é um início aí a aplicação. Olha, que bacana. Vamos pra nossa aula, depois eu prometo que com calma a gente vai mostrar as outras peças que gentilmente aí a Silvia nos trouxe. É isso aí, olha, estamos com um belo de um desafio aqui de desenvolver essa camisa, lembrando que nós vamos disponibilizar os moldes pra vocês, tá bom? Pra vocês também realizarem aí o trabalho em casa. Então, nós vamos começar fazendo essa parte aqui, Doutor, que é o punho. Eu vou dar ênfase aqui na aula de hoje, nas aplicações, tá? E aí, depois eu vou comentando passo a passo, ao receber o molde, tem lá a descrição pra você também montar a sua em casa. O molde vai estar depois no nosso site, que a própria Silvia liberou. É, eu escolhi usar esse material aqui, que é o bordado inglês da Arte Ponto. Percebam que também está na peça que eu estou usando. Aqui eu fiz um tingimento, então dá pra gente também brincar com as cores. Personalizar. Personalizar. E se você não gosta desse vazado e tal, você pode optar por esse modelo mais estreito, mais delicado. Tem também esse que é mega famoso, que a gente usa também como entremeios em vestidos, né, em saias rodadas. Mas também a gente pode usar como detalhe dessa camisa. Qual que é o ponto de atenção pra fazer esse tipo de trabalho? Primeiro, é ver as margens de costura dele. Então, pra aparecer totalmente esse desenho, se eu fosse colocar ele na vista da minha camisa, atentem-se que ele tem só meio centímetro de margem. Então, se a gente trabalha na máquina com um centímetro de margem, eu vou demonstrar aqui no punho pra vocês, que a gente tem que fazer esse afastamento, ó. Então, esse é o punho, que vai ficar na camisa. Então, eu vou distanciar meio centímetro da borda e vou posicionar a minha peça no lado direito. Já coloquei entre tela e venho aqui pra máquina. Ela tá imaginando, né, que você já tem essa peça, né? Então, é customizar a manga que você já tem da sua camisa, da sua blusa, né? Ou até montar uma peça do zero. Na verdade, eu tô montando aqui. Mas, se você quiser customizar, dá pra customizar na peça pronta também, tá? Ótimo. É o mesmo processo aí. A diferença é que você não vai tá montando a sua peça. Você vai tá já aplicando. E pode ser até, inclusive, manualmente, como eu disse. A base que você tá trabalhando, além do aplique, é o quê? O tecido. Qual o tecido? Isso, tá? Esse que eu estou usando é um tricoline. A composição desse material da arte ponto é 100% algodão. Então, quais são os cuidados? Por exemplo, essa minha camisa, ela é uma camisa que eu estou usando de tecido 100% poliéster, que é o crepe. Então, quando a gente vai misturar as fibras, doutor, eu vou falando e costurando, tá, gente? Porque o passo a passo aqui vai demorar um pouquinho. Ó, uso a belíssima tesoura aqui dourada, famosíssima da arte ponto. Enfim, quando a gente vai misturar as fibras, é necessário a gente ver o encolhimento do algodão. Então, vale a pena molhar antes a sua aplicação, pra que haja o encolhimento. E aí, você pode misturar com as fibras de poliéster, que não tem essa questão do encolhimento, tá? Então, ó, coloquei aqui direito com direito. E eu vou passar uma costura, fechando todo o meu punho. Mas antes, eu vou já deixar, ó, pra quem é iniciante, eu já deixo com a entretela e já fixo essa dobra de um centímetro. Vou passar uma costura aqui. Então, como eu estava dizendo, se o tecido é 100% algodão, como essa camisa branca que a gente trouxe aqui, pra finalizar, você pode fazer essa mistura com tranquilidade. Agora, poliéster, você precisa realmente já se preocupar com isso antes. E é claro, fazer teste também se há migração de cor na hora de fazer essas misturas, tá? Então, pegue um retalho antes e faça um teste com o seu bordado, pra depois não ter surpresas lá na frente. É, isso é importante pra não... É. Bom, enfim, ó, já fiz a costurinha aqui pra fixar essa parte do punho. Vou colocar direito com direito e venho costurando a volta do meu punho. E aí, ele já vai estar pronto pra depois a gente aplicar na camisa. Ó, como nós estamos ao vivo, né? Quem quiser mandar mensagens, beijos ou tiver dúvidas, fique à vontade. A Rosa, como sempre, acompanhando de Osasco. A Márcia, mandando beijo do ABC Santo André. Ana Lúcia também tá mandando beijo de Santo André. Doutor, lembra que tá chegando esse aniversário. É, meu aniversário é dia 31, domingo, viu? Obrigado, Ana Lúcia. Ana Maria também de Jequié, na Bahia, te mandando beijos. É, por enquanto, nenhuma dúvida. Tão mandando beijos, parabenizando pelas peças. Bom dia, adoro customização. Beijo, Márcia Guiducci. Não esqueça de falar da onde estão assistindo, que é o caso da Alessandra, mandando beijo de Linhares, lá no Espírito Santo. Ó, que bacana. O pessoal também tá acompanhando lá no Espírito Santo. Quem tiver qualquer dúvida aí, aproveite. Ou que quiser mandar um beijo pra Silvia, fique à vontade aí. Isso aí, mandem beijos. Através do nosso Instagram. Olha, Doutor, esse... Essa tesourinha corte a fio é ótima, porque daí a gente consegue, ó, a arte.tem uma linha dessas tesourinhas pra gente escolher a cor preferida aí e fazer esses piques, que são muito importantes pra gente conseguir aí um bom resultado final nas nossas peças. Quando a gente dá esses piques, que eu chamo de 45 graus, a gente solta as fibras do tecido e o caimento da peça fica muito mais fácil na hora da passadoria, ó. Você poderia, antes também de tudo, já prender a parte de baixo se você quisesse, tá? Aqui é só passar esse punho. Tem também aqui, ó, o furador manual da Arte Ponto. Deixa eu até abrir o meu saquinho pra eu mostrar como a gente deixa os cantos mais interessantes do punho aqui, ó. Cuidado pra não furar, é bem delicado, ó, o tecido. Então, você vai... Ajeitando tudo. Ajeitando bem devagar e com cuidado pra não furar. Punho feito, Doutor. Vou ensinar agora a aplicação nas mangas, tá? Então, a gente vai fazendo as partes da camisa e aí, depois, vocês têm a camisa inteira montada. Então, eu já deixei uma parte da manga prontinha, ó, e eu vou fixar a parte inferior. Então, primeiro, eu já fiz acabamento aqui nessa manga e eu vou colocar direito da manga com o direito do acabamento. Aquela mesma historinha do um centímetro. Vejam que esse bordado, ele é mais largo, então, fica mais fácil pra gente alinhar a borda. sempre utilizem os alfinetes. A Arte Punto também tem esses maravilhosos. Você sabe que eu perdi os alfinetes antes no ateliê porque não tinham as cabecinhas? E esses aqui não tem como perder, gente. Coloridinho. Coloridinho, tem os botões, então, a gente enxerga de longe. Tá perdido aí nos alfinetes. Esses daqui são ótimos pra gente trabalhar e com tranquilidade. Então, deixa o bordado para cima e também fixa com uma costura aqui, ó. Vamos lá. Vamos. Tá mostrando bem aí. Lindo esse aplique, né? Isso aí é bacana, né? Lindo, muito bonito. E vocês podem explorar a criatividade, fazer em peças não só do dia a dia, dá pra fazer em peças mais imponentes. Você sabe que olhando assim parece rechilier, né? Parece. Parece rechilier, né? Ele todo vazado, né? Você pode até aplicar em vestidos de festa, trabalhando a tinturaria. Depois, vir com pedras. A arte ponto também tem uma linha de chatons incríveis que a gente pode aplicar depois como detalhes e trabalhar em cima. Olha só. Então, já fiz a costura. Quando a gente desvira aqui pro direito, olha a lindeza que fica, né? Olha que legal. Já dá outra cara. O que você vai fazer? Vai refilar um pouco esse excesso. Pode ser na máquina de overlock, quem tem. Quem não tiver, corta com a tesoura mesmo e faz o zigue-zague. Eu já deixei esse lado pronto pra vocês verem que eu vou fazer um pês-ponto aqui pra evitar chamar uma costura de peso também, na verdade. Pra evitar que isso fique voltando na hora da lavagem, ó. Vou mostrar o avesso. Então, ó, já passei. O ferro é nosso amigo nesse momento. E a gente vai fazer essa costura de pês-ponto na mão. Olha, vamos colocar o de Instagram da Silvia. Vem especialmente de Santa Bárbara do Oeste. Quero que todo mundo prestigie o trabalho aí da Silvia. Tá aí o de Instagram dela pra você poder conhecer um pouco mais. É Silvia Marques, não é isso? É Silvia Marques com dois Qs. Com dois Qs, ó. Isso aí. Pra o pessoal poder conhecer um pouco mais do trabalho dela, né. Legal é que ela ensina, né, essa parte do corte e costura também. Libera os moldes, né. Então, pra você que tá acompanhando aí o nosso programa, é legal você visitar lá pra conhecer um pouco mais do trabalho dela. Porque a gente trabalha desde os iniciantes até o nível avançado. Então, o curso é completo, né, no Esquadrão da Costura. E você pode aprender comigo a fazer as suas próprias roupas e também comercializar. Olha, gente. Aqui, Doutor, olha a diferença que já dá com esse pês-ponto até enriquece. Nós temos aqui a manga já aplicada. Vamos para a frente. Já deixei tudo separadinho aqui pra gente já ir pra frente. Que é essa parte da vista da camisa. Então, aqui, ó. Vou aplicar este mesmo detalhe. Também respeito à margem. Alfineto. E vou aplicar. Depois eu vou demonstrar pra vocês como a gente faz a finalização na camisa branca. Então, esse passo a passo que eu tô explicando aqui é o mesmo que você vai fazer aí no seu ateliê. Então, começamos pelos punhos, depois a gente foi pra manga, deixou a manga pronta. Agora a gente vem pra frente. bacana que tá mostrando todos os detalhes pra você que tá chegando agora. E eu quero aproveitar a nossa audiência aí que não para de crescer mostrar os produtos da Arte Ponto, né? A gente tá falando tanto aí dos bordados, desses acessórios, né? Que acabam fazendo muita diferença no seu artesanato. Seja ele a customização ou seja aí você que quer dar uma nova cara pras suas peças de artesanato. São inúmeros os produtos da Arte Ponto. Eles estão no mercado há 10 anos. São mais de 41 linhas de produtos inovando constantemente, né? A frase deles de tudo. O melhor do artesanato é você quem faz. Realmente, o melhor do artesanato é você quem faz. Agora, se tiver ainda a ajuda dos produtos da Arte Ponto com certeza vão fazer a diferença aí no seu dia a dia. Vocês estão conhecendo aí um pouco mais desses bordados. Tem bordado em inglês, tem guipir, tem essas faixas, né? Que a própria a Silvia utilizou. Eu queria que mostrasse aqui meus queridos câmeras esses bordados, né? Você tava comentando, né? Que com uma uma pequena aplicação, né? Isso, da fita grega. É a fita grega que ela chama, né? Uma pequena... Olha que lindo que tá aquele laranja. Olha que bacana. Com um pedacinho dessa fita grega você vai fazer a diferença aí na roupa do seu filho, na sua roupa ou de repente num jogo de... um jogo de caminho... um jogo americano, um caminho de mesa, né? A gente tá falando muito de moda, decoração, mas no artesanato ele também funciona muito bem, né, Silvia? Com certeza. Porque com um pequeno detalhezinho desse bordado, né? A gente acaba fazendo a diferença. vocês viram ali em cima da mesa, rosa, esses detalhes também parecem um marabesco. Olha os cordões também. Agora vem cordões do Brasil, já que é ano de Copa do Mundo. Tem os cordões também da Arte. Tem até um videozinho, né? Olha que legal esses cordões já pensando na Copa do Mundo. É legal, né? Você que prepara suas peças de artesanato pensando na venda, tem essa ideia que a Arte. traz também no verde e no amarelo, já que é ano de Copa do Mundo. Acesse o site da Arte. E solta as palmas que eles estão dando um show de criatividade, um show que vocês encontram nas lojas de todo o Brasil, tá bom? Quando você for a sua loja de artesanato, dá uma olhada a ser a Arte. Porque Arte. Arte. Arte é qualidade e muita variedade, ó. O melhor do artesanato é você que faz. Vamos lá? É isso aí. Bom, expliquei então como a gente aplica na vista, expliquei a aplicação aqui no meio de manga e nos punhos. Agora a gente vai seguindo a sequência, a montagem dos ombros. Então, na sua peça você vai montar os ombros da sua camisa, frente e costas, colocando direito com direito. Vai costurar as mangas, como eu fiz aqui, e fechar as laterais. Agora, eu vou finalizar o meu punho aqui na camisa, gente, ó. Já fixei ele no direito, então, olhando aqui aquela primeira parte que eu comecei, deixa eu só localizá-lo, essa parte aqui, ó, que vocês visualizam que ela ficou aberta, né, sem a passadoria, é porque a gente costurou aqui na camisa. Então, a gente tomba aqui para dentro da camisa e aí a gente faz o fechamento na máquina para que ela fique dessa forma. Fica embutido, né? Fica tudo embutido. Vou fazer agora pra vocês, tá? Lembrando que os moldes são do PP ao XGG, então dá pra todo mundo fazer, hein? Vai até o plus size. Estarão no nosso site, tá? Logo depois do almoço, né? Na noterianatv.com.br. Esses detalhes valorizam a roupa em mil por cento, diz a Maria Isabel, que não é a Bel, nossa Bel, mas é outra Maria Isabel. A Vilma mandando beijos também. Você que tá acompanhando o nosso programa, conta ainda onde estão assistindo. A Cimeia diz que você está arrasando. A Isaura também de Piracicaba. A Gilcinha de São Caetano também mandando beijos. Não esqueçam de falar da onde estão assistindo. Lá no nosso The Instagram. Quero todos vocês aí contando de onde lugar, de que lugar do Brasil estão acompanhando. Por enquanto não temos perguntas, viu? E sim elogios em relação às peças. A Helga de Butantã tá acompanhando, mandando beijo pra Fernanda Lohane também. É legal vocês aí contarem. Cadê o pessoal do ABC, o pessoal do Litoral? Cadê a turma aí mandando mensagem? Vamos ver da onde estão assistindo. Muita gente aqui parabenizando você, viu, Silvia? Oi? Costureira Silvia, é isso? Como chama lá o curso, Silvia? Ah, é Esquadrão da Costura. Eu brinco que elas são as esquadretes. Esquadretes. As esquadretes. Bora costurar. O padrão da costura, legal. Olha só, Doutor. Punho pronto. Então, eu fiz essa costura aqui agora. E aí, a gente vai fechar essa camisa fazendo esse detalhe da vista. Na sua casa, você vai fazer antes essa barra com o viés que vai estar na modelagem, tá? Vai fazer o acabamento da gola e a gente fecha fazendo esse último detalhe aqui, ó. Que eu tombei tudo pro lado e fecho também, tá? Então, eu vou mostrar pra gente já ver a nossa camisa finalizada. É, pra preparar a camisa, acho que tem que ter um pouco mais de experiência, né? De repente, pra aplicação só na camiseta que você tem em casa, no vestido, talvez seja um pouco mais fácil, né, Silvia? Pra quem tá começando, né? É, uma dica que eu vou passar aqui pros iniciantes é o seguinte, Doutor. Eu já tirei a gola dessa camisa justamente pra ela ficar mais fácil. Esse acabamento sem gola é possível, sim, quem é iniciante fazer. O que eu acho que o grau de dificuldade maior dessa peça, pra quem é iniciante, é realmente o punho. Punho. Né? Porque ele tem aí um grau de dificuldade maior. No entanto, você pode muito que bem, gente, substituir esse punho aqui por uma própria aplicação. Faz uma barrinha comum, sabe? No final da sua peça e aplica. Então, já vai dar todo um efeito pra peça. Muito legal, queria agradecer demais a Silvia, já já vou mostrar as outras peças dela. Eu quero lembrar que hoje é dia do ateliê, hein? Você de São Paulo é o nosso convidado. As professoras já estão lá na Turiação 267. Olha só quem tá na nossa lojinha, hein? A Michelle Flor, trazendo pra vocês muitas sugestões aí de boneca, de costura criativa. Roberta Rinaldi também, sabe tudo e mais um pouco de feltro. Tem a Sandra Valentim com as suas bolsas e também com o patchwork, costura criativa. E a Silvia Todeskine, que ama trabalhar com o crochê. Então, você de São Paulo, a Silvana Todeskine tá lá na loja também. É lá na rua Turiação 1267. Os professores já estão lá até as quatro horas da tarde. Vai ter sorteio, vai ter muita coisa bacana, né? Pra você que puder passar esse dia muito agradável conosco. Daqui a gente já tá indo pra Turiação 1267. Quem puder, venham participar desse dia bacana. E quem sabe a gente até canta um parabéns. A Cláudia quer cantar um parabéns hoje. O meu aniversário é domingo, já querem cantar um parabéns hoje. Olha que coisa boa. Eu fico muito contente aí com o carinho de todos vocês. Vamos falar um pouco de patchwork. Porque eu quis saber que temos as últimas três vagas pra encerrar as nossas inscrições pro Festival de Patchwork. Então, você que está nos assistindo em São Paulo, o pessoal do Rio de Janeiro, Santos, Brasília, qualquer parte do Brasil, ainda pode sim se inscrever pra esta viagem. Será do dia 18 até o dia 21 de agosto. Nossa primeira viagem com cursos depois de mais de dois anos e cinco meses. A viagem será num maravilhoso Hotel Majestique. A gente vai se hospedar no Hotel Majestique. Vamos dormir lá no Hotel Majestique com uma comida, assim, incrível. Com café, almoço, jantar. Eu costumo falar, gente, que só de não precisar lavar, passar, cuidar da casa, cachorro, marido, vizinho, lavar a louça, não precisar fazer nada disso, já é uma viagem especial. Você vai no restaurante, a comida tá lá te esperando. Levanta, não precisa nem levantar, levar o prato pra pia. É brincadeira? Chega no quarto, o quarto tá arrumado. Mas além de não precisar fazer nada disso, você vai fazer aulas de patchwork com professores renomadíssimos. No básico, eu tenho a Ângela Garcia, a Eunice Mansi, a Lígia Dalpós e também a Maura Castro. Vai fazer aula com todas elas, vai sair com as suas peças prontas e com muito aprendizado. Agora, se você já costura e vai pro avançado, olha os professores, hein? Eliana Cândido, a Ana Helena, a Cátia Saito e a Marina Lende ainda. Olha que espetáculo, todo o material incluso. Mas, doutor, eu preciso levar base de corte, régua, eu preciso levar minha máquina de costura, eu tô vindo aqui de outro estado. Você não precisa trazer nada. Material de apoio, máquina, base de corte, régua, cortadores, serão todos emprestados pelo ateliê e os materiais da aula serão fornecidos pra vocês, os tecidos pra você fazer as suas peças e as suas peças. Lembrando que os ônibus saem do aeroporto de Congonhas e Guarulhos e também da rodoviária do Tietê e da Barra Funda. Isso quer dizer que você pode vir do litoral, pode vir do interior, até mesmo de outro estado pra participar dessa viagem inesquecível. O número do WhatsApp tá aí, últimas três vagas. Quem sabe você não será uma das três últimas felizardas a poder participar do nosso festival. Nesse mesmo WhatsApp você tem informações de todas as nossas viagens. Tem festival só de patchwork, festival só de boneca, tem festival de cursos variados de artesanato, que é o festival de novembro, tem caravanas onde nós iremos pra algodão doce, depois a gente vai pra Recife, aí tem Natal Luz, Inhotim. Então com certeza teremos uma viagem pra você. Fazer aquilo que você tanto gosta, conhecer novas pessoas e se sentir feliz. Isso é muito legal. Vamos colocar o The Instagram de novo da Silvia, pra gente prestigiar o trabalho dela, que veio de Santa Bárbara do Oeste. Lá no seu The Instagram, Silvia, você também dá dicas de corte e costura. Como é que é? Conta pra gente. Sim, lá você vai encontrar os nossos moldes. Tem os moldes que são gratuitos pra te incentivar a começar. E tem os moldes que você pode adquirir aí, confeccionar suas peças comigo. Eu ensino passo a passo, aquele detalhe de pertinho. Eu falo que com todo amor e carinho você consegue costurar não só feminino, mas também masculino e infantil. Ó, Silvia Marques, né? Pra aqueles que ainda não conhecem o trabalho da Silvia, puder prestigiar o trabalho dela, ela que trouxe aqui algumas sugestões de aplicações com os produtos da Arte e Ponto. Agradecer a Fernanda Lohane, agradecer a Silvia, a todos vocês pelo carinho, pela companhia, pela audiência, que vocês tenham uma quinta-feira maravilhosa, uma quinta-feira abençoada. A gente fica aí com a programação da TV Gazeta e a gente volta assim amanhã às 10 e 15, porque artesanato é vida, artesanato é alegria e muito amor. Beijo, beijo, beijo. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Ateliê na TV Oferecimento Acrilex Círculo Feltros Santa Fé Singer Tecbond Mega Artesanal African Artesanato